Eu converso agora com o Nego G, diretamente de Cajazeiras, na Paraíba, para a Alta Araguaia, no Festival Náutico. Ele vai contar tudo a respeito dos 10 anos de carreira, enfim, do sucesso que é o Pagadão S.A. Para a gente, eu já posso dizer que satisfação grande e agradecer a todos que fazem, a Prefeitura Municipal, aqueles que imbuíram para que a gente pudesse deixar a nossa Paraíba e pudesse estar aqui hoje, para que a gente pudesse mostrar um trabalho, que eu posso dizer a vocês, esse momento é um trabalho que a gente está tendo uma satisfação grande, porque estamos percorrendo o Brasil. E posso até dizer que a cidade de Alto Araguaia hoje está recebendo um presente antes da banda chegar ao exterior, que a banda recebeu um convite para participar três dias do Brasilian Day na Itália, na cidade de Toscana, e três shows para fazer na Suíça. Então, para a gente, nesse momento, que não é internacional ainda, mas a gente está feliz porque está passando hoje por uma cidade que a gente teve um acolhimento muito maravilhoso, muito gostoso, não só de todos que fazem a organização, mas da imprensa em si e da população em si pela aceitação. E esses 10 anos são uns 10 anos que eu posso dizer de muito trabalho. Posso dizer que ainda falta muita coisa para a gente percorrer nesse Brasil. Tem cidades que a gente não conseguiu fazer show ainda, como o Pará, como o Rio de Janeiro, que a gente está indo agora em dezembro, e também o Rio Grande do Sul, que a gente ficou muito satisfeito em saber que o gaúcho está gostando de um pagode diferenciado, que é esse, que é o Pagodão S.A. Como é que é? A pegada do Pagodão S.A. lembra mais o paulistano, o carioca, já que você é do interior da Paraíba, o forró é uma coisa bem mais forte lá do nosso Nordeste, e você traz aí essa pegada forte no pagode. Para você ver, como tive a satisfação já de saber que você é do Catoleto Rocha, então você já sabe a dificuldade que se tem do sertão de criar um estilo do jeito da gente. Mas eu acredito que o que fez com que o Brasil pudesse conhecer e gostar e trazer para as suas cidades foi a voz em si, que ela foi diferenciada, e o repertório, porque a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu, de certa forma, conduzir as canções antigas que estavam esquecidas, que nunca deveriam estar esquecidas, que como eu digo em todo show, em toda entrevista de rádio e televisão, são canções que a gente fica até temeroso, porque hoje, o que eu posso dizer para todos que estão, nesse momento, participando dessa entrevista, que hoje não se faz mais canções. Hoje não se tem mais a música, a música do amor, a música da paixão, a música que você, quando escuta, tem alguma coisa a ver com você, ou com uma pessoa que você amou, ou com uma pessoa que você deixou de amar. E a gente conseguiu, nesse repertório, nessa batida de pagode, ser diferenciado. Não somos conhecidos como pagodeiros, estivemos em São Paulo, fazendo 14 shows. Conhece a gente como o novo som do Brasil, ou o melhor pagode brega do Brasil. Não admitem que a gente é pagodeiro, mas tudo bem. Mas a gente está levando um som, que eu digo a você, quem nunca escutou canções que a gente começa a tocar, como a última canção, que é uma canção que eu tive um prazer grande, de logo depois que eu estar cantando, o Raça Negra gravar um CD, cantando Jovem Guarda. Então, eu fiquei muito feliz. Não sou o próprio compositor da música, que é Paulo Sérgio, mas fiquei feliz porque o Raça Negra está, de certa forma, também resgatando. Que é uma banda que a gente tem uma inspiração muito grande. Você não sentiu uma certa insegurança de buscar, nas antigas, as músicas para o repertório fazer sucesso? Porque realmente não deu uma certa insegurança, um certo medo? Chamavam a gente de gente que já levou chifre, que já foi traído pela mulher. Porque as canções falam assim. Eu acho que quando você canta... Só você não vê, finge que não sabe. Então, muita gente acha, mas o cara é brega. Mas hoje, nesse mundo, quem não é brega? Quem é que não toma cachaça? Diferentemente. Tem gente que não toma, mas se diverte do mesmo jeito. Mas quem é que não gosta de dar boa música? Eu tive um encontro agora, recentemente, com o Leonardo. A gente esteve com o Leonardo, na Bahia. E é, por sinal, um dos cantores que tem um apreço muito grande. O carinho que ele tem pelo Pagodão S.A. E a gente fica muito feliz, porque no próprio show dele, no camarim dele, ele pediu para a gente cantar Solidão. Que é uma música que ele canta há muito tempo. Quer dizer, ele já parou para ouvir a gente cantando Solidão no Pagode. Então, isso para a gente é gratificante. E o que está sendo hoje, que eu posso te dizer, a gratificação da gente, a alegria da gente, é as famílias reunidas em nossos shows. Fico feliz quando eu vejo pai, mãe e filhos. Porque hoje, posso te dizer, é muito difícil você conseguir reunir famílias em shows. E todos os shows do Pagode, a gente consegue ver crianças. Crianças de colo. A gente teve um show, agora recentemente, na Bahia. E vimos crianças de colo. Quatro horas da manhã, que a banda entrou. Então, crianças de colo. Então, para a gente, é uma satisfação muito grande. Você saber que além do pai e a mãe, ainda vai o filho. E que o filho já escutou o pai e a mãe cantando aquelas canções nossas. Nego G, fala para a gente dos projetos para 2014. Estamos já no finalzinho praticamente, mas tem DVD, tem projeto. O que tem de novo aí do Pagodão S.A.? O projeto da gente é o Ratinho, o Boteco do Ratinho. A gente, ah, está vendo uma articulação. Fala em termos de mídia, DVD, CD. Ah, tem um DVD novo que já saiu, que é o do Mato Grosso. E a gente está se programando para que agora em janeiro, a gente possa gravar o DVD novo com canções novas. Que esse é o projeto de 2015. Já entrando também na parte da televisão. Esse é um projeto que a gente está, porque a banda em abril. Esse é um projeto já maravilhoso. Fiquei muito feliz. Eu posso dizer a todos de Alto Araguaia, que estão recebendo hoje uma banda, não internacionalmente conhecida, mas vai ser conhecida, e que recebeu um convite maravilhoso para participar de um evento chamado Brazilian Day, lá em Itália, mês de abril, em Toscana. E três shows para fazer na Suíça. Então, acredito que isso para a gente é gratificante. E só vem a somar. E acho que isso é um projeto. Agradecemos muito a ele, pelo carinho dele, por ele abençoar a gente, por ele ter feito com que essa Voirroca pudesse adentrar todos os corações do Brasil. Bom, gente, eu tive o prazer de conversar com o meu conterrâneo de Cajazeiras, na Pará. É bem pertinho ali de Catolé, né? 100 quilômetros. 100 quilômetros. Eu já passei lá muitas vezes, né? Foi um prazer ter falado contigo, Neguji. Prazer grande, muito grande. Obrigado a todos que fazem a cidade de Alto Araguaia. Obrigado à Prefeitura Municipal. Enfim, aqueles que chegaram e puderam com o que, fizeram com o que, a gente pudesse chegar aqui. É uma viagem cansativa, mas daqui a pouco o show é muita energia positiva pra todos vocês que estão esperando até agora. Vamos fechar com o Chavo de Ouro, então, cantando a música do Roberto. Já vai deixar o rouco antes do show, viu? Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver, então vem. Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Alto Araguaia eu vou querer tocar daqui a pouco só pra você. Vamos pro palco agora do Pagodão S.A. Só você não vê. Finge que não sabe. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vêem. Luzes da cidade.